E aí, você gosta de cantar? Mas você sabe qual é o tipo da sua voz? Tenor, tenor 2, barito, baixo. Baseado no tom dó maior, vamos tentar explicar mais ou menos o que são as vozes dentro de uma melodia. Primeiro tenor é a mais alta voz daqui, e é só eu cantar, todos poderão me ouvir. Eu também sou um tenor, mas canto é o segundo, meu cantar não é assim, tão alto, tão agudo. Eu canto sempre assim, suave e doce é o barito que eu canto, sempre escondido estou, mas com meu barito harmonizo um tanto. O baixo é a voz, que aqui vou fazer, quando eu cantar vai tudo tremer. A voz, que aqui vou fazer, quando eu cantar vai tudo tremer. Amém.